Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Ezequiel, capítulo 48, seguindo. Limitando-se Dan, desde o lado oriental até o ocidental. Acer, sua porção, limitando-se com Acer, desde o lado oriental até o ocidental. Naftali, uma porção, limitando-se com Naftali, desde o lado oriental até o ocidental. Manassés, uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental. Efraim, uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até o ocidental. Rubem uma porção, limitando com Rubi desde o lado oriental até o ocidental. Judá uma porção, limitando com Judá desde o lado oriental até o ocidental. Será uma região sagrada que é a vez de separar de 25 mil covados de largura, de comprimento, o mesmo das porções, desde o lado oriental até o ocidental santuário, está no meio dela. A região, a vez de separar o Senhor, será do comprimento de 25 mil covados de largura e 10 mil. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25 mil covados, ao ocidente 10 mil de largura, ao oriente 10 mil de largura e ao sul 25 mil de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para sacerdote santificado para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo o limite com a porção dos levitas. Os limites dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25 mil covados de comprimento e 10 mil de largura. Dado o comprimento, será 25 mil de largura. 10 mil não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão a outra, ou melhor, da terra, porque é santo ao Senhor. Os limites da cidade, os 5 mil covados, que ficaram da largura diante de 25 mil, serão para o civil da cidade, para habitação e para os arredores. A cidade estará no meio, serão estas as suas medidas, do lado norte para 4.500 covados do lado sul, de 4.500 do lado oriental e 4.500 do lado ocidental e 4.500. Os arredores da cidade serão o norte, 250 covados ao sul e 250 covados ao oriente, 250 ao ocidente e 250 quando o que ficou do resto do comprimento paralelo para a região sagrada será 10 mil. Para o oriente, de 10 mil para o ocidente, para o que corresponderá à região sagrada e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-los-os, os trabalhadores da cidade, providos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25 mil covados em quadrada, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade, os limites dos príncipes. O que restar será para o príncipe, desde o outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que estende 25 mil covados em direção do oriente e também do 25 mil covados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe da região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, executando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e de Benjamim. Será isso, para o príncipe, os limites das outras cinco tribos? Quanto ao resto das tribos, deste lado ocidental até o ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até o ocidental, Simeão, uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até o ocidental, Isaacar, uma porção, limitando-se com Isaacar, desde o lado oriental até o ocidental, Zebulon, uma porção, limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até o ocidental, Gade uma porção limitando-se com o território de Gade Ao sul limite será desde Tamar até as águas Meribah Cades ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande Esta é a terra de sorteareis em herança As tribos de Israel a estas as suas porções diz o Senhor Deus As portas da cidade são estas as suas saídas da cidade do lado do norte Que mede quatro mil e quinhentos covados Três portas para Rubem e Judá e de Levi e Tamanho As portas da cidade e os nomes das tribos de Israel Do lado oriental quatro mil e quinhentos covados E três portas a saber a porta de José de Benjamin e Dedan Do lado sul quatro mil e quinhentos covados E três portas a porta de Simeon A Isaacar a de Zebulon do lado ocidental Quatro mil e quinhentos covados As portas três portas a porta de Gade de Acer A de Naftali Dezoito mil covados em redor Em nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali O Senhor está ali O Senhor está ali O Senhor está ali